Quem também se posicionou sobre o adiamento da votação envolvendo o Aécio foi o presidente do Senado, né, o Eunício de Oliveira. É ele? É, ele logo após a sessão... O índio da Odebrecht. Aliás, ele vai sair de licença, uma licença temporária aí, né, quem vai assumir é o Cássio Cunha Lima. Logo após a sessão, ele destacou a importância do uso da Constituição em julgamentos que atingem deputados e senadores. A gente tem um trechinho do que ele disse? Coloca aí, Wilson, por favor. Estou rouco de tanto dialogar com as pessoas, mas estou feliz porque através do diálogo nós construímos aqui a oportunidade, inclusive, da Suprema Corte, pelo seu pleno, rever uma posição que era uma posição de divergência interna em uma das suas turmas. Então, o plenário pode reverter essa posição, mas não fulanizando, não sendo para A ou não sendo para B, mas para a preservação daquilo que é mais importante na democracia, que é a obediência à Constituição brasileira. O cara da Odebrecht que coloca o codinome é bom, né? É o índio. Vai você, André Azar. E o índio, nessa história toda, olha que loucura, Augusto Madu. É o moderado, né? É o conciliador. Veja que loucura. Está rouco de tanto conversar. Olha, ele está articulando com a Carmen Lúcia, como eu disse, não tenho dúvida. E a posição do Senado é confortável nessa matéria. A do Aécio é terrível. Dos políticos que compõem o Senado, a posição deles é terrível. Mas a do Senado, já completamente avacalhado, nesse caso é curiosamente confortável. A Carmen Lúcia sabe que se o Supremo não reformar a decisão, o Senado o fará, porque tem a Constituição a seu favor. E isso não exclui a condição atual do Supremo Tribunal Federal, que eu apelidei de Supremo Legislador. Que é um Supremo que legisla sem parar. E aí, como bem lembra a nossa ouvinte Maria Costa, aqui no chat, há responsabilidade, evidente que há, há responsabilidade dos políticos. Sobretudo dos partidos Rede e Pessoal, que não conseguem desenvolver uma atividade legislativa. Levam tudo para o Judiciário. São responsáveis por, diariamente, impetrar pedidos de inconstitucionalidade, ações de inconstitucionalidade no Supremo. Dá nisso. Os políticos não resolvem os seus problemas no Legislativo e convidam o Judiciário, no caso Supremo, a se pronunciar. E esse Supremo gosta. É um Supremo ativista. E vai tomando o campo, vai tomando o campo de um poder da República. Hoje, não tenho a menor dúvida, o Executivo está avacalhado, por culpa do Executivo, sem dúvida nenhuma também. O Legislativo está avacalhado. E quem é poderoso, quem governa o Brasil... Ou vocês esqueceram da... O Madureira falou ontem, aquela barbárie comandada pelo Ricardo Lewandowski, quando o impeachment da Dilma. Aquele fatiamento bizarro, articulado com o Renan Calheiros, que fez com que ela mantivesse os direitos políticos, mesmo sendo caçada. Aquilo é governar. Aquela é a forma do Supremo governar. E o Legislativo permite que isso aconteça. Madu, vai você. Não, pois é. Essa questão que se coloca de você ter os poderes, as pessoas dizem, o Brasil, apesar da crise, nós temos as instituições funcionando. Mas tudo tem um limite, né? No meu curso de engenharia, a gente estuda a fadiga de materiais. Eu acho que esse tipo, esse judiciário que adora legislar, né? Esse legislativo que adora buscar socorro no judiciário, né? Que se recusa a participar dos debates legislativos. Essa coisa. Sem contar o executivo, né? Que é um verdadeiro escracho. Então, isso, na minha opinião, vai desgastando as instituições, os poderes da República. E isso vai tirando a confiança do eleitor, vai tirando a confiança da população. Vai havendo descrédito. Isso dificulta a nossa recuperação econômica. Porque os agentes econômicos, nacionais ou internacionais, cada vez desconfiam mais da seriedade do Brasil. Eu recebi agora, não posso deixar de citar aqui, uma coisa curiosa sobre o caso desses bandidos que estavam cravando esse túnel aí pra abrir um buraco no cofre do Banco do Brasil, né? Pra roubar um bilhão de reais. Pois é, os bandidos gastaram quatro milhões pra fazer um túnel de quinhentos metros. Tudo isso em três meses. Se fosse uma obra pública, o túnel seria alçado em quatrocentos milhões, prazo de três anos, que viraria um seis com vários aditivos contratuais. Conclusão da história. Tem que contratar... Conclusão da história. Tem que contratar os bandidos certos, pessoal. Tem que votar os bandidos certos. E aí